Se eu selecionar ver primeiro, então aquele conteúdo daquela página, imagina, a tua página, Marisa Erqueira vai passar a ver primeiro, vai ter prioridade no algoritmo. Ou então, posso ativar as notificações para esta publicação, ou então guardar a publicação. Ou guardar a publicação, tipo como os favoritos do browser. Mas podes desativar o autoplay. Isto é na aplicação mobile, vamos a Settings, Autoplay, e desativa-se o autoplay. Qualquer modo, ele só dá com o Wi-Fi ligado. Este Workplace, isto é idêntico como uma intranet ou uma plataforma que se usa para trabalhar, para colocar fecheiros, para ter grupos de trabalho. Grande vantagem, não há curva de aprendizagem, porque é plataforma no Facebook. Mas podes ir à tua página e ver o feed da tua página. Ou seja, vais ver conteúdos do quais a página é fã. Clicar em ver feed de páginas, o que acontece é que eu agora estou a ver conteúdos, ó cá está o conteúdo, Olá Maria, conteúdos das páginas que eu sou fã. Portanto, também há possibilidade de configurar respostas automáticas nas mensagens das páginas. Eu entrei na caixa de entrada do Facebook. Provavelmente, quando tu entras, vês só as mensagens do Facebook. Agora temos mensagens, temos respostas e temos Instagram.